Mas agora eu vou ao vivo com o Rony que traz informações pra gente aí sobre a Semana do Contribuinte. Bom dia, Rony. Oi, Stefânia. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá acompanhando agora o Bom Demais. Exatamente, Stefânia. Já começou a Semana do Contribuinte, tá acontecendo aqui no prédio do Ministério da Fazenda que fica bem em frente aqui, a Praça da Bandeira. A gente já vai conversar ao vivo aqui com o delegado André Santos, da Receita Federal. Vai explicar pra gente um pouquinho sobre quais são os serviços que estão sendo prestados pra população aqui durante esses dois dias. Inicia hoje e vai até amanhã. Bom dia, delegado. Seja bem-vindo ao Bom Demais. Queremos entender o que é que tá acontecendo aqui. Quais são os serviços que estão sendo prestados pra essas pessoas que estão vindo pra cá pro Ministério da Fazenda. Bom, bom dia a todos. Dia 25 de maio comemora o Dia Nacional do Respeito ao Contribuinte. Então, a Receita Federal, ela programou aqui nos dias 23 e 24, hoje e amanhã, durante todo o dia, nós estaremos prestando uma série de atendimentos e serviços contábeis e fiscais à nossa população, para os nossos contribuintes, em parceria com as universidades, parceria com o CRC, parceria com o ISEP. Então, esses órgãos parceiros, eles estarão aqui nas dependências da delegacia, como vocês podem ver, estarão fazendo alguns serviços, inclusive, serviços que não podem ser feitos nas dependências da Receita Federal, como o preenchimento da declaração, por exemplo. Então, mas não somente o preenchimento, dúvidas de qualquer natureza fiscal ou contábil, podem ser tiradas aqui, nossa equipe de plantonês também está presente, e o nosso atendimento regular, também agendado, continua funcionando normalmente. Delegado, a gente viu que várias pessoas chegaram aqui antes do horário mesmo de iniciar o atendimento, que começou às 8 da manhã, mas tinham pessoas aqui ainda, pelo início, ali, pelo finalzinho da madrugada, já soubemos de um tumulto que aconteceu aqui na frente. Como é que isso foi resolvido, já foi distribuído o senha pra todo mundo, os atendimentos já iniciaram? É, o que acontece, nós divulgamos que, por uma questão de isonomia, o atendimento específico para essa ação que está sendo feita, separado do nosso atendimento agendado, que esse é por hora agendado, não há o que contestar, mas esse atendimento, ele precisa ser feito por ordem de chegada. E, talvez, as pessoas muito ansiosas, né, por resolver logo os seus problemas, chegaram um pouco bem mais cedo aqui nas dependências da delegacia. Mas foram acomodados, estão aqui dentro, não foi mais do que 15 pessoas que eu contei aqui na fila, e nós já conseguimos contornar, já estão todas sendo atendidas. Delegado, pra gente poder finalizar, eu queria entender um pouquinho, quem são as pessoas que podem vir até aqui pra receber esses serviços? Qualquer pessoa pode vir, que esteja com alguma irregularidade? Como é que acontece? Qualquer cidadão brasileiro pode comparecer hoje às dependências da Receita Federal para tentar solucionar o seu problema de cunho fiscal ou contábil. E eles precisam trazer o que de documento para poder realizar essas pendências? Bom, para alguns serviços a documentação é específica, o rol é muito grande, é muito extenso, tá? Então, nós orientamos que o contribuinte traga a maior quantidade de documentos possível, tá? Principalmente aqueles que não forem, não estiverem inseridos no sistema da Receita Federal. Mas, de qualquer forma, também nós temos uma base de dados muito completa, então, na falta de algum documento, é bem provável que nós consigamos buscar alguma informação. Mas, sendo possível, orientamos o contribuinte que traga a maior quantidade de documentos possível relacionado ao tipo de atendimento que ele quer ter. Delegado, muito obrigado por receber a nossa equipe, foi um prazer conversar com você. Então, é isso, Stefânia, a Semana do Contribuinte. O dia é no dia 25, mas já está acontecendo aqui hoje 23 e amanhã 24 também. Então, você de casa que precisa resolver as suas pendências, seus problemas, pode vir até aqui no prédio do Ministério da Fazenda. A partir das 8 horas da manhã, o atendimento será por ordem de chegada. Stefânia? E por suas informações aqui, trazendo informação para a nossa população, para os nossos telespectadores. Um beijo.